E aqui pessoal, eu estou apanhando pra achar essa tua cabeça de caviado. Se eu quero liberar alguma coisa aqui. Vou passar um pouco de táxi, esquece não. É uma coisa muito... Então você vem aqui. Grava aqui e vai espalhando ele. Isso é porque tu tá prendendo a cabeça, você tem que pegar ela de volta. Porque a cabeça é como se fosse life. Eu cheguei em lugar por isso, ou sabe o que eu diga. Nós chegamos ao topo de cima das torres. Mas onde é a entrada? Socorro! Tocquei! Tocquei! É verdade, é aqui que a princesa está presa. Opa! Aí você vem com um gato aqui, ó. Pessoal, não esqueçam de explorar os táxi. Isso é muito importante. Tudo bem. Tocquei! Fácil! Fique ligado no holofote. 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 Fique ligado no holofote.